Música Estamos de volta, meu povo, proclamando a mira desta quinta-feira, dia de TBT, meu povo, dia de TBT. Alô, pessoal do Facebook, um grande abraço pra todo mundo. Tem Facebook aqui na tela, minha diretora? Gente, pode colocar? Não pode? Não pode, está me proibindo de tudo, eu estou ficando limitado, eu estou me sentindo numa caixinha, pelo amor de Deus. Minha gente, olha só, Marcelo Diniz, grande abraço, Marcelo Diniz, bom dia pra você. Evandro, um grande abraço, meu amigo, quem mais? Ana Oliveira, um grande beijo. Dionísio, um grande abraço, meu querido. E Alia Leão, como sempre, minha querida, é bom sempre receber você aqui no programa na mira. Vamos de informação? Dupla presa e o menor apreendido por envolvimento com o tráfico de drogas no bairro Nova Esperança, Zona Oeste, Manaus. Quem vai contar essa história é a Meia Chapeau, a mãe de multidões, na tela do Namira. Esse trio foi preso na rua Gama Farias, no bairro Nova Esperança, na Zona Oeste da capital. Eles foram identificados como o Jorge Williams, de 27 anos, e o Cáser Jones, que tem nome de artista, mas é artista do tráfico de drogas e tem 25 anos, e mais um menor de idade, de 16 anos. Os policiais da 19ª Cicom estavam fazendo um patrulhamento de rotina quando eles avistaram o Cáser Jones, que estava na esquina da rua Gama Farias. Quando o Cáser avistou a viatura da 19ª Cicom, ele ficou nervoso, tentou sair caminhando bem rapidamente, e os policiais, claro, desconfiaram da atitude suspeita do Cáser Jones e pediram para que ele parasse, para que os PMs pudessem realizar a abordagem de rotina. Durante a abordagem, os policiais encontraram uma porção de droga que estava no bolso do Cáser. Os PMs então questionaram sobre aquela porção que estava com ele, e ele não quis relatar o que significava aquilo, queria dar uma de João sem braço. Os policiais então pediram para que o Cáser Jones levasse os PMs até a kitnet, onde ele morava, que fica metros depois ali de onde ele foi abordado. Chegando lá na kitnet, os PMs encontraram o Jorge Williams, de 27 anos, mais conhecido como Zé Pequeno, que é suspeito de ser um traficante ali da área, de comandar aquela boca de fuma ali da rua Gama Farias, ali do bairro do Nova Esperança. E esse menor de idade, de 16 anos, estava com a namorada dele. Todos foram encaminhados para a delegacia, o 19º DIP, ali na Estrada da Ponta Negra, na Zona Oeste de Manaus. E chegando lá, foi constatado que a garota que estava com menor de idade não tinha nada a ver com o crime. Durante a abordagem na casa do Jorge, junto com o Cáser, os policiais encontraram drogas. Aproximadamente 238 gramas de crack, uma porção grande de cocaína, 28 trouxinhas de pedra de crack, 12 trouxinhas de oxi e 5 trouxinhas de maconha do tipo skunk. Todo esse material foi levado para o 19º DIP, onde o Cáser e o Roger Williams se foram indiciados pelo crime de tráfico de drogas, ficaram presos e estão à disposição da Justiça. Já o menor de idade, de 16 anos, foi encaminhado para a delegacia especializada em apuração de atos infracionais na Estrada dos Franceses, na Zona Centro-Oeste de Manaus. Eu volto com você aí no estúdio. Obrigado aí, meio chapeã. Olha só, minha gente. Rapaz, eu fico pensando, esse menor de idade sempre tem menor de idade metido com venda de entorpecente, né? Tudo por conta das facções que recrutam, oferecem uma vida para o menor de idade que é fácil, que é... Minha gente, nas periferias tem gente ali, soldados do tráfico, vão para a porta de escola aliciar os menores de idade, né? Dizer que vai ter um dinheiro rápido, que vai ser uma vida, pode crescer na facção, não sei o que mais lá. Aí o camarada é seduzido. Aí a única forma de ele entrar na TV vai ser como? Na tela do Namira e de costa, porque não pode mostrar o rosto. Porque não pode mostrar o rosto. Aí os dois figuras aqui, ó. Dois lindios, dois maravilhosos, né? Que vão ficar à disposição da Justiça e eu espero que a Justiça demore muito para responder a situação desses camaradas, porque eles já estão no presídio e vão ficar lá por muito tempo. Se assim Deus permitir, ok? E olha só, logo mais a Polícia Civil vai apresentar Alexandre Moisés Monteiro Souza, de 21 anos, conhecido como Lágrima. Quem está lá é a Gabriela Moreno, na delegacia, onde já já esse camarada vai ser apresentado. Vamos com ela ao vivo aqui para o Namira com exclusividade. Pois é, Luiz, a gente está aqui em frente à delegacia geral, onde vai ser apresentado em instantes aí duas coletivas de dois diferentes assuntos. E um deles é o caso do Alexandre Moisés Monteiro de Souza, de 21 anos, conhecido como Lágrima. Ele teria roubado um estabelecimento comercial no dia 18 de abril deste ano, lá no bairro Parque 10, zona centro-sul de Manaus. Ele teria entrado no local com um capacete e roubado toda a renda do caixa. Ele vai ser apresentado em instantes, ele foi preso por roubo majorado e também está sendo investigado aí por outros crimes que a polícia vai divulgar daqui a pouquinho. E a gente traz essas informações no programa agora. Volto com você ao estúdio. Obrigado aí, Gabriela Moreno, com seu cabelo esvoçante. E onde estava? Olha o Lágrima. Estava ali já chorando, estava soltando várias lágrimas e estava debaixo da cama da mamãe. Mamãe sempre protegendo o filhão, né? Coisa maravilhosa. Seu filhão estava fazendo coisa ruim na rua. Olha só como ele era valentão. Esse camarada aqui ainda foi esperto porque ele conseguiu esconder o celular. Olha só como é que o Lágrima gira. Olha só o filhão da mamãe. Lindo, lindo a mamãe conhecendo o filho aqui diretamente da tela da Nova TV em Tempo. Olha onde ele estava, né? Olha a surpresinha. Que visita maravilhosa. Que visita boa da polícia. Chegou lá, encontrou o Lágrima e agora vai estar onde? Vai ser apresentado. Vai ter o rosto mostrado em diversos veículos da imprensa. Que coisa bacana, Lágrima. Amanhã a gente traz a coletiva completa aqui no programa da Mira para você saber tudo que esse camarada aprontou e para onde ele vai. Que eu espero que seja a prisão. E olha só, meu povo. O Interfé tem gente envergonhando o nosso município, meu povo. Policiais prendem homens pelo crime de furto. Os camaradas não perdoavam nem as botijas de gás. É, meu amigo, foram roubar gás. Quem vai contar essa história é o Vanderlei Modesto, o homem de sapato azul, na tela do Namira. Ocorrência registrada no 5º Distrito Integrado de Polícia de Tefé, daquele município lindo e maravilhoso. Imagina só. Dia dos namorados, todo mundo, beijinho, abraço, troca de presente, mensagens. E um cidadão conhecido como Isaú, lá da terrinha de Tefé, resolveu roubar a botija de gás da vizinha. Aí ele pegou, chegou lá, olhou para o fogão, o fogão não falou nada. O fogão não fala. Ele... Destarrachou a botija, a bicha fedendo nele. Pegou a botija e foi embora. Foi lá para a casa do Marcelo, o boqueiro da área. Diz, Marcelo, é o seguinte. Estou a fim de cheirar um pó. Eu, Marcelo, e daí? Sou Papai Noel? Não sou teu namorado? Tu não é meu namorado? Não, mas eu quero trocar. Trocou a botija por 5 papelotes de cocaína. E aí cheirou a cocaína, estava numa boa. E o pessoal do Tito disse integrar de polícia, a vizinha informou. E a polícia começou becos e vielas e encontrou o Isaú lá no bairro Abial. Chegou lá e disse, Isaú, cadê a botija? Hã? Não sei, doido, não sei. Cadê a botija? Está lá na casa do Marcelo. Foram lá, pegaram o Marcelo, pegaram o Isaú. O Marcelo foi preso por receptação de roubo, receptação de furto. E o Isaú foi preso porque roubou a botija. A vizinha tem a botija dela devolvida, já sem gás, porque o gás vazou todo. Mas a botija está lá e os dois vão para a cadeia. As imagens são de Pedro Paulo. Reportado de Vandeleu Modesto, homem do sapato azul, voltando para trás da árvore, para o programa Namira. Obrigado aí, Vandeleu Modesto. Rapaz, o Vandeleu Modesto está andando todo colchoadinho, né? Todo apertadinho, rapaz. Está malhando, segundo informações. É, meu amigo, a coisa lá em Tepe não está fácil. Mas vamos falar de coisa boa? Policiais militares do Careiro da Vazia resgataram um filhote de peixe boi na manhã desta quinta-feira, nas proximidades do porto do município. Populares viram um animal e acionaram os policiais, informando que havia encontrado um filhote de peixe boi, o qual estava preso em meio a dejetos e paus na comunidade. O animal foi resgatado pelos comunitários e, em seguida, posto em um tanque de água a pedido dos policiais. O mamífero foi encaminhado ao batalhão ambiental da PM, onde agora vai continuar vivíssimo! Olha só que coisa bacana para você perceber que a polícia também está aí sempre ajudando a comunidade. Que coisa bacana, né? Não vamos deixar o peixe boi entrar em extinção, principalmente porque é algo que atrai o turismo aqui no Amazonas. E é nosso! É nosso peixe boi, né, gente? Vamos encerrar o programa? Vamos encerrar o programa, meu povo. Infelizmente, esta quinta-feira já está terminando para o Namira. E olha só, mas amanhã tem mais! Amanhã tem mais! Mas eu prometo trazer aqui notícias boas também, né, e informar você antes de você sair de casa para deixar o filho, para estudar, para fazer qualquer coisa. Tá ok? Olha só, um grande abraço para o meu povo de Tefé, que mesmo com essas notícias ruins, é um povo alegre, é um povo que abraça todo mundo. E é isso que tem que ser mantido acima de tudo. E olha só, fique tranquilo, não faça nada de errado e ande pela sombra, porque você pode ser o próximo a entrar na mira! Olha só, um grande beijo para todo mundo que viu o programa do Namira pelo Facebook, pelo canal 10.1. E agora eu vou chamar a Márcia Lasmar. Olha, a Márcia está hoje, está diferente. Gostei de ver. Cortei! Está muito linda, minha amiga. Gostasse? Gostesse. Foi o Rainer e o Braz que cortou. O Rainer é o cara. O Rainer é aquele que faz a maquiagem. Não é não? O teu cabelo, faz a tua escova. Minha amiga, bom programa para você. Desconversa não, porque eu quero saber como é que foi o teu dia dos namorados. Ah, foi sensacional. Tá bom, já chega. Sensacional. Não quero mais saber não. Tá ótimo. Beijo, até amanhã. Tchau.